Fala rapaziada, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Galera, como eu tinha prometido pra vocês aí, hoje faz exatamente 5 dias que os meus filhotes nasceram Então eu vou colocar anilha nos passarinhos aí Mostrar pra vocês aí anilha aí, tá meio embaçado, mas Vou anilhar os bichinhos com 5 dias de vida Botar de volta no ninho pra mãe criar Até fazer mais ou menos aí 14 dias pra eu poder tirar do ninho Vou tá mostrando pra vocês aí também rapaziada O tisil do amigo Pablo, tá aqui ó Bom dia rapaziada Compramos ontem uma anilha de marcação de tisil adulto Vou tá mostrando pra vocês aí a anilha, mostrar pra vocês a numeração da anilha Se você quiser anilhar seu tisil Mostrar pra vocês aí rapaziada, como é que a gente vai fazer Então desde já pedi um grande favor pra vocês que ainda não são inscritos Botãozão vermelho lá embaixo Vai lá e se inscreve no canal Ativa o sino das notificações pro YouTube mostrar pra vocês Sempre que nós lançarmos um vídeo novo E vamos nessa rapaziada Rapaziadinha, então eu vou entrar no viveiro E vou fazer esse trabalho de lá de dentro mesmo Pra não precisar tirar os filhotes de muito próximo do ninho Pra não estressar muito a fêmea do tisil Pra não correr o risco dela largar o ninho Então vou mostrar pra vocês Vou fazer isso lá de pertinho Vou tirar o primeiro filhote Vou mostrar pra vocês Vou tirar o segundo Vou mostrar pra vocês Agora rapaziada Vou tirar aqui Duas anilhas de cinco que eu trouxe Vou separar as anilhas aqui no cantinho Aqui rapaziada Com muito cuidado O primeiro filhote Pra não machucar o bichinho Primeiro filhotinho rapaziada Tá aqui Vou colocar Vou colocar anilhazinha no pezinho deles Agora aqui No pezinho dele Vou mostrar pra vocês aqui rapidamente Ainda tá pequenininho Com muito cuidado Pra não machucar o passarinho Pelo fato do bichinho ser pequenininho E eu ser muito grande Acabo ficando meio Desajeitado Às vezes acontece rapaziada Vou botar rapaziada Primeiro os três Os três primeiros dedinhos Colocado galera Os três primeiros dedinhos Do passarinho Aqui de dentro do viveiro também É um pouquinho mais difícil De colocar Porque Eu não tenho um apoiozinho legal Entendeu galera Mas aí colocado Os três primeiros dedos Do passarinho A gente bota O outro dedinho Pra trás O negócio tá feio Tá feiticeo em tiroteio Mas vamos lá Tem que ter muito cuidado Pra não machucar O pezinho Do passarinho Do filhotinho Eles ainda são Bem novinhos Assim rapaziada Assim rapaziada Todo cuidado Todo cuidado Pra não machucar Pra não machucar O pezinho Do passarinho Sempre Colocando a anilha Com muito cuidado Com muito carinho Passados os três primeiros dedinhos Do passarinho Rapaziada Passou Passou o calozinho Que divide Os dedinhos Do passarinho Galera Pronto rapaziada Tá lá Primeiro filhotinho Anilhado Primeiro anilhazinha No pé Tá vendo aí galera Tudo direitinho Vou colocar de novo Ele no ninho E vou pegar O outro filhote Doa Doa Catando aqui galera O segundo filhote do ninho aqui Tá difícil de tirar Mas conseguir pegar ele aqui galera Aquele mesmo processo Pode ser que demore um pouquinho Porque os filhotinhos são muito pequenininhos Tem 5 dias Mas com todo carinho aqui Com todo cuidado Pra não machucar O pezinho do passarinho Tentar separar aqui rapaziada Os dedinhos E aqui Vamos lá E aí E aí E aí E aí Você vê rapaziada A canilhazinha Ela é bem apertadinha Porque ela é feita para filhote De no máximo rapaziada Diz aí Que até 10 dias Mas vocês viram aí com 5 dias a dificuldade Que é para poder anilhar o passarinho Para poder botar anilha no pezinho do passarinho Mas aí já está anilhadinho o bichinho Essa anilha é anilha 2.2 Anilha de filhotinho mesmo Tem que ser colocado no ninho Tem que ser colocado nas pezinhas do filhote Com no máximo de 10 dias Mas o bom mesmo rapaziada É colocar com até 5 dias De 3 para 5 dias para poder não machucar muito O pezinho do passarinho, valeu galera É isso aí rapaziada Acabou que no final a gente vai deixar para fazer Para anilhar o passarinho Algum outro dia depois Porque acabou que eu tive que dar uma saída E fiquei um tempinho aí fora O tempo já ficou meio esquisito Mas aí Agradecer a vocês aí Que tem acompanhado a gente aí nessa jornada Que ficou até o final do vídeo aí Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês aí Tamo junto rapaziada Tchau Tchau Tchau